A MIRTSI A MIRTSI A MIRTSI Olha, a Mirtsi, eu acho que ela tem uma força, mas ao mesmo tempo ela é mulher. Então ela tem que se impor, mas ao mesmo tempo também não pode ser frágil e não pode ser machista. A Indomável do Ceará é uma mulher que acha que é feliz por não ter casamento, por ser essa mulher durona. E ela frouxa quando descobre que o amor também tem lá suas vantagens, mesmo que seja o amor bandido. Mas é muito interessante que essa história, essa mistura de paixão com interdição, então é uma história que eu acho que tem até um valor de generalidade, podia se passar em muitos lugares do mundo. A Alice é linda e foi ótimo trabalhar com ela, ela se divertiu. Mas no caso do Rodrigo, tinha realmente um pensamento de ter dois atores que estão habituados a trabalhar no mercado estrangeiro, e mais do que isso, era um papel que eu achei que era bom para o Rodrigo fazer. Era um papel também de ação, um papel também que trabalha com o que ele gosta de trabalhar, que é fazer um bandido. Faz parte do episódio ter essa coisa da ação, que isso traz uma sensualidade, traz para o romance, traz para a paixão dos dois, toda essa coisa não só física, mas cansativa da fuga, da briga, da polícia e bandido. A gente está junto, algemado. Cada ação gera uma reação no outro, e a gente teve que ficar junto, se preparar junto, se aquecer junto. E eu acho que isso construiu essa cumplicidade, esse diálogo que essas duas personagens precisam ter. Foi muito interessante trabalhar num projeto com todo mundo do cinema, com uma diretora incrível, que é a Cris. Uma mulher super forte, muito talentosa. Eu adoro trabalhar com a Cris, ela deixa a gente super à vontade, aproveita e dá oportunidade para a gente fazer as coisas. O diretor, de certa forma, é o maestro, e as pessoas se contaminam com aquela energia. A gente tinha cena na restinga da Marambaia, dentro d'água, na chua, como é que a gente faz? Ela fala, não, vai dar certo, vamos lá, vou fazer. E a gente fez um episódio que eu acho muito bom. Ele é um thriller, tem muita ação, a gente tem o Rodrigo muito intenso, a gente tem a Alice muito intensa. Quando eu tenho a possibilidade de ter um preparador, porque você pode contar com alguém, pode dividir, pode trocar ideia, pode ter alguém te observando, além do diretor. E a Rossella é genial, porque ela não é aquela pessoa que vem e fica te falando coisas, ela é aquela pessoa que está te observando. Alice Braga, que é um furacão, que foi muito bom, e aguentou outro furacão, que era o Rodrigo. Eu acho que somos fortes, carismáticas, calorosas. A gente tem uma pimenta dentro da gente, que é muito especial. A mulher brasileira tem a mistura. Você pega um pedaço da italiana com um pedaço da espanhola, com a portuguesa, com a holandesa, com as polacas, e deu a mulher brasileira, que é essa coisa espetacular. Ela tem boroguadó, a malemolência, a latinidade. Na minha opinião, o mundo sempre foi e sempre será dominado pelas mulheres. Eu acho que a mulher tem uma compreensão da vida que nós não temos. Então, sinceramente, eu respeito muito as mulheres. E sou, assim, admirador. Confesso. E aí E aí Obrigado.